Perdoem a cara amarrada Perdoem a falta de abraço Perdoem a falta de espaço Os dias eram assim Perdoem por tantos perigos Perdoem a falta de abrigo Perdoem a falta de amigos Os dias eram assim Perdoem a falta de folhas Perdoem a falta de ar Perdoem a falta de escolha Os dias eram assim E quando passarem a limpo E quando cortarem os laços E quando soltarem os cintos Faço a festa do rio Quando lavarem minha mágoa Quando lavarem minha alma Quando lavarem a água Quando brotarem as flores Quando crescerem as matas Quando colherem os frutos Diga um gosto pra mim Diga um gosto pra mim E quando colher a filha Quando colher a filha Quando lavarem a filha Perdoem a falta de tao Legenda por Sônia Ruberti